Galerinha que marca os amigos nos memes tudo e fica chateada quando ninguém responde E a vontade de chorar é inevitável Quem nunca pegou o celular pra ver algumas coisas na nossa querida internet? E acabou ficando dias vendo memes, tá ligado? Você se perde é um buraco sem fundo assim, você vai indo e não volta nunca mais E é claro que os memes não seriam nada sem música, é o que seria do Vitas do Eu vou botar de cosplay dessa parada, vou acabar com a papel alumínio da minha casa Bora conhecer as 8 músicas que viraram memes Já que a gente tá falando aqui dele, bora conhecer um pouco mais do Vitas Vitas, um abraço pra você, vem aqui no Pipocando Vitas Ele já apareceu em outro vídeo do Pipocando Música Então se você não viu, o link aqui tá aparecendo, clica lá Boa, basicamente ele é um cantor russo que ficou muito famoso por lá no começo dos anos 2000 já Mas o Brasil só descobriu esta figura no ano passado cara Música E como ele é no mínimo um cara exótico, a galera começou a fazer memes e aí não parou mais Chegando até a fodar o Facebook, tanto Vitas que tinha, tem gente que não aguenta mais ouvir falar do Vitas E exótico é uma palavra acertada Exótico né Ele é exótico Exótico O próprio cantor caiu nessa, ele achou que o Brasil tava encantado com a sua música E chegou a fazer um post agradecendo o carinho e falando sobre uma possível turnê por aqui pelo Brasil Um abraço para as meus fãs brasileiros Já pensou mano, a gente ia ter que... É mas ó, posso falar, todo mundo ficou falando mal não Ele ficou iludido Iludido nada mano, se esse cara vier aqui, ele enche o show cara Todo mundo gosta, o brasileiro faz meme, mas gosta Só que apesar desse cara ter uma técnica monstro O povo queria meme, era dar uma zoada O Vitas ainda não sabe que o DNA do brasileiro precisa ser estudado Mesmo assim, eu não acho que a galera que tá aloprando ele Eu acho que ele tem que vir, ele tem que ir no Danilo Gentili Ele tem que vir aqui né, nos talk shows A galera tira um pouco de sarro, dá uma alopradinha, mas respeite Vou falar uma coisa, entre o papel alumínio na cabeça do Vitas E a fita isolante E a fita isolante no corpo da Anitta Ó, é uma gaveta de diferença, é a gaveta da cozinha, de baixo É uma gaveta de diferença Em 99, o Smash Mouth lançou a música All Star Virou o maior sucesso dos caras e garantiu até participações em filmes Como por exemplo, Tá Todo Mundo Louco Ela também foi incluída na trilha do Shrek E por um tempo, a galera caiu no esquecimento Mais de uns anos pra cá, virou um grande meme da internet E por conta do estereótipo bem anos 90 O meme com certeza acabou pegando E um monte de paródias surgiram na internet E cara, a galera é criativa mesmo Mano, teve um cara que levou a brincadeira a outro nível O John Sudano começou a cantar um monte de músicas diferentes Mas sempre trocando a letra original pelo All Star E virou um meme absurdo E o melhor, ele não bota nada referente ao All Star no título Mas quando começa a cantar vem sempre o Smash Mouth E é um hit né cara Imagina o quanto a gente não cai nesse vídeo achando que ele vai cantar mesmo É, é muito bom Em 2012, o DJ americano Bauer lançou uma música que poucos se lembram Sem pensar automaticamente no meme Eu tô falando aqui do Harleen Shake Lembrando aqui que na produtora a gente fez o nosso Harleen Enchente E que foi até pra televisão PELOS TERRORITAS PELOS TERRORITAS PELOS TERRORITAS MÚSICA Bom, no ano seguinte, um cara chamado George Miller fez um vídeo de 35 segundos, onde quatro pessoas faziam uma dancinha completamente sem noção ao som do Harley and Shake. Foi esse cara que começou essa história do meme, né? Logo ele se tornou viral, e muito, mas muita gente resolveu fazer suas próprias versões. A única regra era dividir a dança em duas partes, uma mais calma e a outra onde despiroca, onde parece que toma um tiro de taser. Fica aquela coisa assim, tá todo mundo meio quieto, de repente... Surgiram versões de tudo quanto é jeito, literalmente não tinha limites pra fazer o Harley and Shake, até embaixo d'água rolou vídeo, solta aí algumas versões, olha lá. E como a criatividade pra fazer meme é algo fora do comum, ressuscitaram o som de 1964 da dupla Simon e Garfunkel... E deram aquela memetizada. E deram aquela memetizada absurda. Exatamente, a música The Sound of Silence, que você deve estar mais acostumado por essa parte da letra que é o que usam muito no meme. Lembra do gaúcho da copa que ficou chorando abraçado com a taça no dia que a gente tomou o 7 a 1? Então galera, um cara chamado Joey Bell pegou essa imagem e colocou essa musiquinha de fundo. O som já é super deprê, mas vendo a carinha de tristeza do torcedor ficou muito pior e lógico que o vídeo acabou viralizando muito e deu início a tudo que você conhece hoje em dia. Todos os memes que rolaram desse mesmo jeito aí. Com certeza nos Facebooks e Instagrams da vida você viu um monte de meme com gente triste ou pensativa enquanto tocava Hello Darkness. Dá uma olhada aí. Bom, saindo um pouco dessa fossa toda que a gente tá aqui, a gente tem uma música incrível de uma banda super famosa australiana, a Bag Raiders. É tão famosa que você sabe nem falar o nome, né? Você não vai me pronunciar. Você conhece? Não. Conhece sim, você que não sabe. Na verdade o próprio clipe dos caras é quase um meme de tão bizarro. Se liga no trecho. E essa música foi lançada em 2008, mas só em 2016 que ela começou a aparecer em alguns vídeos perdidos pelo YouTube. E até que em janeiro de 2017, ou seja, no começo do ano passado, surgiu o primeiro grande meme. Desde então começaram a fazer vários vídeos desse tipo. A maior parte é com a galera caindo que do nada. Aparece no espaço um monte de coisa aleatória em volta. E o mais bizarro é que apesar de ser bem no sense, é quase impossível da gente parar de assistir, tá ligado? Esse meme aí, ele é bom, ele é forte. Pró, as policia, como? Mas derrubar assim, ó. DUM! 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 Oi, 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 oi! Caralho, borracha, mano! Eu gosto, o maior meme da internet que eu gosto é o cachorro chapadão. É aquele que é um cachorro com um monte de estrelinha em um fundo, assim, muito psicodélico. É sempre ele falando alguma coisa, um cachorro com os olhos assim. Eu gosto da olhadinha do esquilinho, tá ligado? Do esquilinho, tá ligado? Ah, é clássica. Eu gosto de meme com cachorro, velho, animal, animal. Assim, o Facebook descobriu o algoritmo que eu gosto de animal. Aí eles agora estão me judiando, entendeu? O que eu gosto muito de cachorro é um que tem um cara que fica conversando e o cachorro fica... E eles fizeram uma dublagem, tá ligado? Nossa, isso aí é de chorar de... Isso aí é de chorar, mano. Sabe bacon, aquele temperado, tipo douradinho? O douradinho, é? Esse aí. É? Eu peguei e pensei. Eu sei quem ia adorar isso. Eu. Então eu comi. Tá brincando. Mas é claro que no Brasil também nasce muito meme. Seja por uma coincidência ou ironia do destino dentro do funk, o que não falta é meme pra todo mundo se divertir. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Bom, vamos voltar pra 2015, quando aconteceu algo fatídico no Casos de Família e era pra ser só mais um programa normal, mas acabou acontecendo um momento histórico. Nasceu ali uma lenda. Um rapaz chamado Gabriel entrou no palco e dançou ao vivasso o passinho do Romano. Mas em um momento ele abriu o espacate de tal forma que não deu pra não virar meme, galera. Bom, alguém trocou a música de fundo e colocou uma versão de Sweet Dreams do Eu Rich Mix. E a partir daquele dia, todo mundo que cai com a perna aberta vira meme, cara. Não tem jeito. Fica galera pro meme que rolou aqui na produtora quando o meu pai caiu do andaime. O pai dele que tá aqui do lado e acabou de mandar um dedão aqui pro Bruno. Bom, você que tá assistindo com certeza se lembra da música do Caminhão de Gás, não é verdade? Quantas vezes você queria ouvir a música na TV, no videogame, passava o gás? Total. Mas no ano passado o MC vi... Desculpa. Mas no ano passado o MC Vitão pegou a musiquinha clássica do Caminhão de Gás e fez o funk do Gás, que acabou virando uma das músicas mais tocadas do carnaval. E com isso veio também a enxurrada de memes, principalmente pelo cara que grita. Oh, gás! Vai dormir, vai na rua! A dancinha marota também virou motivo pra fazer meme, lógico, a galera não perde tempo. Teve gente que fez a sua própria versão, teve gente fazendo montagem com personagens famosos. Enfim, teve de tudo, cara. Oh, gás! Sabe quem mais fez a dança do funk do Gás, galera? Os funcionários da própria Ultra H, não é muito legal? Ou seja, tá aí um exemplo de gente que soube abraçar os memes com carinho. E é muito legal, o resultado é muito legal. Ficou da hora. Vendo eles dançando é demais. Um dos mais recentes memes do funk BR, veio com a Jojó Tadinha. Veio com a Jojó Tadinha. Veio com a Jojó Tadinho, que lançou um hit, acabou de estourar isso. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? É muito BR isso, né, mano? É demais, é demais. Eu sou daqueles que já caí, já gravei, já brinquei com o meme, nunca ouvi a música original. Não, total, cara. Você também, né? Você já ouviu que tiro foi esse? É, você não precisa ouvir a música inteira, você só ouviu a música inteira e já é um grande hit. Segunda cantora, a ideia de tiro é uma expressão pra falar que uma pessoa tá muito bonita. Na internet rola, nossa, que tiro. Mas a galera, obviamente, não perdoou e os memes já vieram. Todo mundo começou a gravar vídeo fingindo que tava tomando tiro, depois já levantava dançando. É muito louco, né? É brasileiro cantando sobre as coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Você imagina alguém de fora olhando, que legal. Como os brasileiros são determinados, eles tomam um tiro e continuam dançando. É a alegria brasileira, né? É a alegria brasileira. É imbatível. É, eles tomam um tiro. Eles, entendeu? E fazem piada com isso. E fazem piada, dançam. É muito legal. Muito famosos também entraram na brincadeira. Como eles são curtinhos, muita gente colocou nos stories do Instagram e o negócio viralizou. Todo mundo tomou tiro. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Além dos memes, o próprio clipe também foi muito assistido e em um mês ela já tinha passado uns 80 milhões de visualizações, cara. Uau. Galera, comenta aqui se faltou outros memes pra gente fazer a parte 2 desse vídeo. Boa. Temos que fazer porque tem muito meme rolando por aí e não para, né, cara? O negócio tá sempre rolando. Por isso, também não deixa de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo. Às vezes tem mais de um vídeo por semana. A galera aqui, a produção não para. Então, fica ligado aí, se inscreve, já deixa o seu joinha também pra ajudar a divulgar. E a gente se vê semana que vem. Valeu, galera. Até mais. Tia. Solta o controle e vem. Pronto, tô feliz de novo. É, vai.